O anúncio foi nesta coletiva imprensa com a presença de diretores. Juninho Tônus, presidente, explicou que a decisão foi tomada depois de um longo e minucioso estudo, inclusive onde implantar a indústria. Fizemos um estudo com todos os municípios vizinhos, quero aqui até aproveitar e agradecer o município de Renascença, Vitorino, Mariópolis, Cleverandia e o próprio Pato Branco, que contribuíram muito nesse estudo para ver aonde que a própria tradição iria se instalar. E daí, com um estudo altamente técnico, tomamos a decisão de a gente concretizar esse sonho da cooperativa, foi escolhido Pato Branco. A cooperativa adquiriu uma área de 25 alqueires nas margens do contorno noroeste de Pato Branco, recém-inaugurado. Começa perto do trevo da rodovia entre Pato Branco e Itapejara do Oeste e vai até a ponte do Rio Ligeiro. O parque industrial terá 50 mil metros de área construída, inclusive até com restaurante e posto de combustível. Investimentos de 300 milhões de reais, com geração de mil empregos diretos e indiretos. Nesses últimos anos, três anos, a cooperativa passou de 1 bilhão e 100 de faturamento para 1 bilhão e 800 e pouco já esse ano. E com a nossa perspectiva, nos próximos três anos, é passarmos de 3 bilhões de faturamento. Inicialmente, a indústria vai processar soja para extração de óleo, mas a intenção é no futuro ampliar os subprodutos. O nosso cooperado tem nos cobrado muito, porque como ele está totalmente fidelizado hoje, ele mexe com leite, ele mexe com suíno, então ele precisa de ração, e daí, em cima disso, vai agregando tudo. Então, nesse complexo, por isso que a gente tomou essa decisão de a gente comprar um terreno grande, porque nós vamos ter que montar outros projetos. A indústria de Clevelândia será mantida. A cooperatradição tem 18 anos de história. Está em 11 municípios do sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. Para atender todos os cooperados, tem, além da matriz, mais 10 entrepostos, um TRR e 13 unidades industriais de trigo, de moagem de soja em Clevelândia, de sementes em Pato Branco e agora a nova indústria que começa a ser instalada. Está tudo encaminhado. Eu acredito que em fevereiro nós devemos estar com todas as licenças. Já estamos com as licenças prévias, já fizemos um estudo bem amplo antes. Eu acredito que em fevereiro nós devemos estar dando o pontapé inicial para a gente começar as terraplanagens e já começar as construções. Eu acredito que é um projeto de dois anos, dois anos e meio para concluir essa indústria nova.